Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O futebol, às vezes, ele é um pouco imprevisível, né? E devido a problemas de contusão do Vitinho, do Elton Luiz, a gente acabou ficando um pouco carente ali no meio campo. E, como é de conhecimento de todos, já vínhamos trabalhando aí em cima de alguns nomes para apresentar dois meias para essa temporada, para esse Campeonato Paulista. E vamos apresentar hoje o Felipe Nunes, é um meia atacante, um jogador que tem uma característica semelhante ao do Vitinho, né? Um jogador rápido, que teve uma boa passada pela Independiente de Limeira, que acabou levando ele até o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. De lá, Figueirense, portuguesa, capivariano, no Paulistão do ano passado. E chega agora para vestir a camisa do Botafogo, já para chegar e treinar, né? Já não teve muito tempo, né? Já estava fazendo trabalho de pré-temporada, então chega em forma, já pronto para ajudar o Marcelo. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado. Você tenha muito sucesso no Botafogo para essa jornada. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Bom, como você falou, eu fiz a pré-temporada toda no Madureira, né? Saí do Grêmio ano passado. E, infelizmente, no Madureira tivemos problema de registro de atletas lá na Federação Gaúcha com a Federação do Rio, né? E não foi interessante para o restante do campeonato, tanto para o Madureira, para mim também, como atleta, permanecer lá, né? E eu já tinha trabalhado com o Marcelo na portuguesa, 2014, né? Houve o interesse e eu fiquei muito feliz porque eu conheço, conheci atletas que trabalharam aqui, conheço algumas pessoas que estão aqui e sei que são pessoas sérias e muito feliz. Eu tive uma sensação muito boa, como o Jofuso falou, aqui em São Paulo, né? E aqui, como nós jogadores dissemos, que aqui é o Brasileirão do primeiro semestre, né? Então, eu estou muito feliz com esse contato, né? Muito feliz com essa oportunidade nova na minha vida. Felipe, só para você explicar certinho, o ano passado você estava no Capivariano, saiu do Capivariano e voltou para o Grêmio. Aí foi para a pré-temporada no Madureira. Como que é para você agora vir para o Botafogo, o time está na situação de zona de rebaixamento e você tem que substituir o Vitinho? Como que é essa pressão? Como você encara isso? Cara, pressão no futebol, ela faz parte. Quem está nesse meio, nós que somos jogadores, a gente tem que acostumar com isso, né? Eu convivi muito bem com isso no Grêmio, né? Sei que a pressão, ela vai existir, né? E substituir um jogador da qualidade do Vitinho também. Existe a pressão, mas ela faz parte, entendeu? E eu espero retribuir dentro de campo, né? Não só com palavras, mas retribuir, sei das minhas qualidades, sei daquilo que eu posso ajudar o Botafogo, né? E pretendo ajudar, sim, ele, né? E somar, né? O importante é isso. Felipe, boa tarde. Você acabou de falar que conhece alguns dos jogadores que estão aqui, que fazem parte do atual plantel. Eu queria saber quem são esses jogadores. E para você, como é que é chegar num campeonato, aí faltando agora 10, 11 rodadas, como é que fica a questão do entrosamento? Para você que está chegando agora, chegando num time que está precisando das vitórias, como é que você vê essa questão agora do entrosamento? Boa tarde. Os atletas que eu conheço é o Serginho, que joguei junto na Portuguesa, 2014, e o Alan Dias, né? Cara, para mim ainda é cedo. Foram cinco rodadas, se eu não me engano, né? Ou vai para a quinta rodada. Faltam dez jogos, ainda falta campeonato pra caramba, né? A gente, eu acompanhei alguns jogos, vi que foram, o time vem jogando bem, só que em detalhes não tem acontecido a vitória. Então, eu espero acrescentar nesses dez jogos, né? Se tiver apto e o professor optar por mim já na próxima partida, por ajudar já. Felipe, você, no ano passado, você jogou pelo Campeonato Paulista, pelo Capivariano. Acho que você deve ter jogado com o Francis, que teve aqui, que fez um bom campeonato, e hoje está lá em Portugal. E vocês viveram uma situação no Capivariano que também é semelhante ao do Botafogo, né? O Capivariano lutou para não ser rebaixado, só na última rodada não conseguiu. O que você viu que aconteceu no Capivariano, que quase culminou com essa queda, que aqui no Botafogo, que hoje está na zona de rebaixamento, não pode acontecer para evitar aí essa tragédia que seria? Diferentemente do Capivariano, né? A gente começou muito mal o campeonato e permaneceu até a metade dele, né? Até a metade dele a gente ficou muito mal. E aqui a gente está vendo que é por detalhe, né? O treinador vai acertar agora esses detalhes, né? Já tem acertado e, com certeza, para o próximo jogo, com mais concentração, com mais dedicação da gente também, a gente vai conseguir a vitória para tirar o Botafogo dessa situação. Vitinho, você chega pronto... Vitinho, não. Felipe, você chega pronto para estrear? Você tem ainda que passar por uma adaptação em relação à parte física? ou está tudo ok, tudo pronto? Chego 100%, 100%. Estou treinado, eu fiz a pré-temporada, me apresentei lá no Madureira, dia 4 de janeiro, né? Então, eu estou treinado, estou bem fisicamente, estou pronto para colocar na arena. Se é assim o professor desejar, né? Felipe, queria que você se apresentasse mais ou menos para a torcida. Hoje o Fuso comparou o teu futebol um pouco ao do Vitinho. Você gosta mais de jogar pelas pontas? Consegue jogar como atacante também? Às vezes, como o Vitinho também era improvisado como atacante, o cara que joga pelas beiradas, também na armação dos jogados. Esse é o teu perfil mesmo? Esse é o meu perfil. Eu jogo, gosto de jogar pelas beiradas, principalmente pelo lado direito, né? Mas gosto de jogar centralizado também, cadenciado, cadenciando o jogo, né? Assim como o professor achar e entender como eu tenho que jogar, eu estou para ajudar, estou para ajudar, mas esse é o meu perfil, sim. Felipe, você tem uma noção de mais ou menos quantos gols você já fez aí na sua carreira desde a base do Grêmio, até a passagem pelo Figueirense, portuguesa? Cara, eu não tenho noção, mas uma das minhas características principais, e eu falo isso, não é fazer gol, é pifar, né? É assistência. Assistência, com certeza, eu sei mais ou menos te falar, mais ou menos, né? Mas gol eu não sou muito de fazer. Mais um detalhe, você citou o Veiga, que você trabalhou em 2014. O primeiro contato para você vir aqui do Botafogo foi ele que te ligou? Foi ele que fez esse elo para a diretoria do Botafogo entrar em contato com você? Foi, foi. Primeiramente também foi o Geofuso, né? Que me ligou junto com o Veiga, e depois teve a ligação do Veiga, né? Que trabalhei com ele na portuguesa, né? Em 2014. E foi isso, graças a Deus, né? Deu certo, e eu estou aqui para fazer o meu trabalho e ajudar o Botafogo. Fernando, você prometeu durante a semana três jogadores, dois meias e um atacante. Um meia está sendo apresentado hoje, em relação aos outros jogadores. Temos mais um meia, né? Chegando entre hoje e amanhã. Na verdade, o Everton acabou de me passar. Parece que a passagem foi marcada para amanhã de manhã. A chegada de mais um meia, né? E o atacante, a gente está numa situação muito bem adiantada, só que nós estamos dependendo ainda da federação, né? Porque tanto o Felipe quanto o meia que está a caminho, eles já estão registrados na federação. Já devem ter aparecido no BID hoje. E com isso, o Botafogo totaliza 28 inscrições. Então, a gente está esperando o resultado do protocolo na federação do Departamento Médico para dar baixa na inscrição do Vitinho e do Paulinho, para aí a gente poder apresentar esse atacante. Quem é o meia que chega amanhã em Ribeirão? Carlos Alberto. Quais os problemas que estavam impedindo ele de chegar durante a semana com o Atlético Paranaense? Não, é protocolo. Como ele vem para uma situação de empréstimo, né? Precisa haver uma acordança entre os dois clubes, troca de minutas, presidente assinando lá, presidente assinando aqui. E o jogador só sai de lá, é um protocolo do clube, quando já está constando no BID do Botafogo. Durante a semana, você falou de um atacante de muita velocidade, que joga pelo lado do campo, que não passou ainda aqui no futebol de São Paulo. É esse o jogador que você negocia? Nós temos dois jogadores nessa característica, com a negociação em andamento, e um deles a gente deve fechar aí até amanhã. Eu queria que você me desse só, falasse para a gente até quando vai o contrato do Felipe primeiro. Final do Paulista. Final do Paulista? Final do Paulista. Você acredita que a federação dando baixa aí, o Felipe e o Carlos, para domingo, estarão à disposição? Não, os dois já estão. Já estão? Os dois já estarão. E aí o atacante sofre o jogo contra a quarta-feira. O atacante é que a gente tem que esperar essa resposta do departamento médico da federação. E aí?